Aaaaaaaah! Sinobalo! Estás a bater no cone? Isso, é isso! Prepara! Arruma mais o cone que é... Oh, isso! O cone ainda não está bem no sítio! Hummm, está muito perto da mesa. Tem de ser aqui no desafio. Não é por nada mas o do ano do mini está lá dentro cheio de medo. Agora não vira agora. Sei lá. Graças, que nada. Estou na mesa. Depois perde-se. Aaaaaaaii. Estava melhor a fazer freestyle. Agora com os cones. Estas foi uns pênis quietinhos. Oh, raste, parta o caraças. Ai! Ai, 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 ai! Nah! Fuma! Fuma! Fuma!